Maquiagem, 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 maquiagem Maquiagem, 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 maquiagem Olá, 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 olá Bom, hoje o ASMR Tá do jeitinho que vocês gostam Eu vou, eu vou, 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 vou fazer o que? Maquiagem, maquiagem, você, 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 você Bem, 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 rapidinho até você dormir, dormir, dormir Então, antes de você dormir, já deixa aí o seu like, tá bom? E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Vamos, vamos, vamos começar, 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 começar Bom, primeiro eu vou ter que limpar o seu rosto, vou ter que limpar o seu rosto Porque ele está sujo, 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 sujo Eu vou usar, eu vou usar esse lenço umedecido aqui, ó Vou tirar um aqui, ó, vou tirar, vou tirar, vou tirar, vou tirar, vou tirar, vou tirar, vou tirar Você pode fechar os seus olhos se você quiser enquanto eu limpo o seu rosto, tá bom? Limpando, 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 limpando Seu rosto limpando, limpando seu rosto. Limpando, limpando, limpando. Tem que limpar bastante, limpar bastante, porque tá sujo. Vamos limpar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. O que eu posso fazer? Tá sujo. Pronto, 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 pronto. Agora sim, agora sim. Está limpo, 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 limpo. Eu vou começar, começar aqui, ó. Com o Primer, Primer. Primer, Primer. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos passar. Isso. Eu vou passar bastante, 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 bastante. Bastante, bastante. Primer. Passando, 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 passando. Mais, 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 mais. Pronto, 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 pronto. Agora eu acho que ficou bom. Agora, 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 agora. Agora, agora. Eu vou espalhar, vou espalhar, vou espalhar, vou espalhar, vou espalhar. Vou espalhar com as minhas mãos, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Tá bom. Espalhando, 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 espalhando. Espalhando, bem, 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 bem. Espalha, 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 espalha. Espalhar um pouquinho mais, tá bom? Ai, tá bom, tá bom, tá bom Vamos começar, começar agora, agora, agora De verdade, com essa base Com essa base, base, base Eu acho que é do tom, acho que é do tom da sua pele Acho que é, acho que é esse Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou passar aqui, ó, na minha esponjinha Esponjinha, esponjinha, vai, vai Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, isso Bastante, 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 bastante base, bastante base, tá bom? Isso, no seu rosto, no seu rosto Aí, eu acho que tá bom Eita, caiu, caiu a tampinha Pronto, já foi, já foi, já foi, já foi Agora, 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 vamos passar no corretivo Você tá aí, ó, você tá aí cheia, cheia, cheia Cheia de olheiras, olheiras, olheiras Vai precisar, vai precisar de bastante corretivo Vai precisar Vai Aí, mais, mais, mais Eu vou passar principalmente aqui, ó, embaixo dos olhos, tá bom, tá bom Isso, isso Mais, mais, mais Ah, tinha que passar bastante pra poder disfarçar essa olheira sua aí, ó Aí, tá bom, acho que tá bom Agora, agora, eu acho que tá bom Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi Eu vou espalhar, vou espalhar aqui, ó Com esse pincel, com esse pincel Tudo bem, tudo bem, tudo bem Vai, 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 vai Aqui, desse lado Aí, aí Desse lado, desse lado Espalha, espalha, espalha bastante, espalha, espalha bastante Espalhando, espalhando, espalhando Peraí, deixa eu dar uma espalhada aqui com os meus dedos, tá bom Aí, 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 aí Deixa eu continuar com o pincel agora Desse lado Pronto, 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 pronto Agora, eu acho que foi Agora, agora, agora Agora, eu acho que foi Agora, deixa eu ver outra coisa, outra coisa, outra coisa aí Que não tá bem, não tá bem, não tá bem É essa sobrancelha sua aí, ó Faz tempo que você não faz, né Faz tempo, tá bom, tá bom Eu vou fazer pra você, tá bom Bom, deixa eu pentear a ova Pentear aqui, ó Com esse meu pincelzinho, tá bom Vai lá, vai lá É só vai desse lado agora Isso, isso, mais pra quem desse lado Isso, mais pra quem desse lado, desse lado Tem que beijar bastante, tem que beijar bastante, bastante Desse lado, desse lado Aí, aí, aí Agora, ó Eu vou ter que tirar, vou ter que tirar bastante Pode ser, pode ser, pode ser, tá bom Vai ter que tirar bastante, vai ter que tirar bastante, bastante, bastante Tá, então, tá bom Tira, 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 bastante, tira, bastante Ai, agora eu acho que deu certo Agora, 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 eu acho que foi Deixa eu ver, deixa eu pentear de novo, tá bom? Desça daqui, deixa eu ver Ah, tá bom, tá bom, tá bom Agora eu vou preencher, tá bom? Vou preencher, vou preencher essa sobrancelha porque tem umas falinhas, tá bom? Isso, agora outra Ah, eu acho que fica bom Agora, 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 agora eu acho que é bom Ah, pronto, pronto, pronto Agora tá bonita, agora sim, agora sim Agora sim, agora sim, agora sim, tá bonita Você quer passar um lápis? Um lápis embaixo do olho, aqui, 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 ó Você quer passar? Quer passar? Tá bom Eu tenho um lápis aqui, olha aqui lá, olha que bonito esse lápis Ele é tchonzinha, tchonzinha, tchonzinha Gostou, gostou, gostou Gostou do meu lápis, tá bom? Então eu vou passar bastante, tá bom? Agora desse lado O que você acha? Tá bom? Tá bom? Você quer que passa mais? Tá bom Quer que deixa mais, mais forte, mais forte, tá bom, tá bom Isso, agora mais um pouquinho aqui Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Eu acho que tá bom, tá bom Vamos passar, ó, um Corvex, 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 tá bom Deixa eu arrumar, deixa eu arrumar Vamos começar com essa daqui, tá bom Com essa, com essa, com essa, com essa daqui Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho Isso, isso, agora a outra Agora a outra Esse daqui, esse daqui, agora, agora Aí, aí, mais um pouquinho, mais um pouquinho Desse daqui, desse daqui, desse daqui Aí, desse lado, desse lado, agora Pronto, pronto, pronto Agora, agora Agora sim nós vamos passar, nós vamos passar, passar, passar O rímel Vamos passar, olha pra cima Isso, olha, olha Cara, olha pra cima Isso, 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 isso Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho Quer mais, quer mais, quer mais Mais, 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 mais Quer passar, mais, quer passar, mais Tá bom, tá bom, tá bom Vamos passar, vamos passar Desse lado, desse lado, mais um pouquinho Desse lado, tá bom Ai, o que que você achou? O que que você achou, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom Ah, não quer entrar, não quer entrar, vai ficar aí Deixa eu ver, deixa eu ver Como é que tá ficando sua maquiagem? Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, tá ficando bonita bonita Agora, vamos fazer uma sombra Uma sombra, sombra, sombra Sombra, 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 sombra Você vai poder escolher a cor, tá bom? Eu tenho essa daqui Ó, tem essas cores, essas cores, essas cores, ó Aí eu tenho essa daqui Que são cores diferentes Ó, 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 ó Diferentes, 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 ó Deixa eu abrir pra você, pra você, pra você ver direito, ó Pode escolher, você vai poder escolher, tá bom, ó Aí tem essas cores, essas, essas, essas cores E aí eu tenho esse daqui, ó Que é de glitter, glitter, glitter Você pode escolher se você quiser De glitter, tá vendo, ó Tem bastante cores, bastante, bastante cores Bastante, bastante, bastante cores Ó, tem roxo É, azul claro Azul escuro Amarelo Verde, amarelo Laranja, rosa Mais tom de rosa Tá vendo, ó Vermelho Você pode escolher qual que você prefere Você prefere passar o brilho Ou você prefere passar a sombra normal Quer passar a sombra normal Tá bom Quer escolher dessa daqui Você gostou mais dessa daqui Qual cor você mais gostou Pode escolher, pode escolher Qual cor Qual, 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 qual Essa daqui, ó Tem brilho Essa daqui tem brilho E essa daqui não Qual que você quer Qual que você Rosa Rosinha Tá bom Vamos passar Vamos passar Vamos passar esse rosinha Qual, 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 qual Esse daqui Tá bom, tá bom Vamos passar, 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 passar Isso, isso Mais um pouquinho, mais um pouquinho Mais um pouquinho, desciosa Mais um pouquinho, desciosa Você quer que deixe bem forte? Você quer que deixe bem forte? Mais um pouquinho Forte? Tá bom, então vamos passar mais Mais, 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 mais Isso, mais um pouquinho, mais um pouquinho Aí, ficou, ficou bem forte, ficou bem forte Tem certeza, tem certeza que você não quer passar um glitter? Tem certeza? Olha que bonito, olha que bonito Não? Não quer? Ah, você não gosta de glitter? Ah, tá bom, tá bom Agora nós vamos passar um corretivo Sim, esse corretivo é diferente Esse daqui é pra passar aqui, ó Pra afinar, afinar Afinar a bochecha, tá? Afinar o nariz, tá bom? Não, só uma que a gente vai ser completa Vamos lá, eu vou passar com meu dedo mesmo Pode ser, pode ser, pode ser Com meu dedo, pode ser Tá bom, tá bom Ó, eu vou passar esse daqui Esse daqui, esse daqui Tá bom Eu vou começar passando aqui, ó Tá? Mais um pouquinho, mais um pouquinho Pra deixar bem fino, tá? Agora desse lado, desse lado, desse lado, desse lado Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho Mais, 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 mais Ai, eu acho que tá bom, acho que tá bom Agora vamos passar no nariz, no nariz, tá bom? Eu vou passar esse mais escuro aqui, ó Mais um pouquinho, mais um pouquinho Ai, ai Fica bom, fica bom Fica bom, fica bom, fica bom Deixa eu ver Isso, afinou, afinou bastante Afinou bastante, 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 bastante Agora nós vamos passar um pó Eu tenho dois tipos Dois tipos de pó Eu tenho esse daqui Que é o pó de banana Pó de banana De banana Pó de banana E também Tenho esse pó translúcido Que é pra passar depois do pó de banana Vamos passar, vamos passar os dois Os dois, os dois Os dois, pode ser Pode ser, pode ser, pode ser Então vamos começar Como pode, banana Banana, banana Banana, banana Banana, banana Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu vou usar aqui, ó Essa esponjinha, tá bom? Mais, mais, mais Pode, banana Pode, banana Banana, banana, banana Banana Mais um pouquinho, mais um pouquinho Ai, eu acho que tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Isso, 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 isso Agora nós vamos passar o pó translúcido Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Agora eu vou usar o meu pincel Esse pincel aqui Tá bom, tá bom Vamos lá, vamos lá Mais um pouquinho, mais um pouquinho De pó Isso, mais um pouquinho, mais um pouquinho Bastante, bastante Bastante, bastante É pro seu rosto não ficar brilhando Não ficar brilhando Ai, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, de pó Tá bom, de pó Pronto, 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 pronto Agora nós precisamos passar um blush Um blush nessa bochecha Vamos passar um blush Um blush Olha aqui Eu tenho esse blush Vê se você gosta Vê se você gosta Você gosta Ele é bem bonito Bem bonito Vamos lá, vamos lá Vamos passar um blush Um blush Um blush Um blush Um blush Um blush Mais, mais, mais Mais Isso, mais blush Mais blush Aí fica bom Fica bom, fica bom Não, não tá muito vermelho Não, não, não tá bonito Deixa eu espalhar um pouquinho Deixa eu espalhar mais um pouquinho, tá bom Pronto, agora aqui, aqui, ó Aí ficou bonito Ficou bonito, ficou bonito Pronto, pronto, pronto Agora sim, agora nós vamos Para o batom, batom, batom Você gosta de passar batom ou não? Gosta? Tá bom, tá bom, tá bom Olha aqui, eu tenho alguns tipos, ó Eu tenho esse daqui, que ele é um cacto Cacto, cacto, cacto Olha que bonito, tá vendo? Tá vendo? Aí você abre Caiu, não era pra cair Olha que bonito Ai, tem cheirinho, cheirinho, cheirinho de cereja Cereja, cereja, você, ó Tem esse daqui, tá vendo? Tá vendo? É um cacto, cacto, cacto Olha que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Eu tenho também, também, também Esse daqui, ó Esse daqui, esse daqui, esse daqui Que é o milkshake, 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 ó Tá vendo? Tá vendo? Tem cheirinho de banana Banana, banana Banana, 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 banana Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E aí, eu tenho esses daqui também, ó Você pode escolher, tá bom? Ó, eu vou abrir pra você, ó Esses daqui, esses daqui, esses daqui, ó Esse daqui tem brilho Esse daqui não tem Esse daqui não tem E esse daqui tem brilho, você pode escolher qual que você mais gosta, tá bom? Qual que você quer? Qual, 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 qual você mais gostou? Ah, de todos? Tá bom, gente, pode fazer uma misturada, então Eu vou começar com esse daqui, ó Esse daqui, esse daqui, laranjinha, laranjinha Tá bom? Fazer som, isso Isso, 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 isso Olha que bonitinho, olha que bonitinho esse batom Olha, olha que bonitinho, bonitinho, bonitinho Agora você quer passar esse daqui também? Quer passar, quer passar? Tá bom Ah, vamos passar todos, todos, todos Vai, vai, faz som Isso Olha que bonitinho esse daqui também, ó Olha, 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 olha É um milkshake, milkshake Milkshake, 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 milkshake Pronto, pronto, pronto Ah, e você quer passar esse daqui também? Você gostou de algum? Você gostou de algum desse daqui ou não? Vai querer, vai querer, vai querer, vai querer Tá bom, tá bom Qual que você quer? Qual, qual, qual? O de brilho, o de brilho qual? Esse de brilho aqui, tá bom Faz som, isso Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais, 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 mais Aí Pronto, pronto, pronto Agora, por último, por último, por último Lógico, nós vamos passar o que, o que, o que? O gloss, 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 gloss Vamos fazer uma misturada Vamos fazer uma misturada aí na sua boca Ó, eu tenho esse gloss Esse gloss aqui, que é mais um lip tint, na verdade, né? Vai ficar mais vermelhinho Mas como você passou o batom Eu não sei se ficaria muito bom esse daqui Mas se você quiser a gente passar Tem um cheirinho bom Ó, ó O que que você acha? O que que você acha? É um lip tint, lip tint, lip tint Você que escolhe, você que escolhe Tá? Tem esse daqui Aí, ó, tem esse daqui, esse daqui, esse daqui, ó Que é de caveira, caveira, caveira Olha que bonito, que bonito, que bonito Que tem cheirinho doce, muito, muito bom Cheira, cheira Cheira, olha que cheirinho Sente, 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 sente Ai, que cheirinho muito bom Qual que você vai querer? Qual, 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 qual Os dois, nossa, não acredito, ó Vai ficar uma mistureba, vai ficar uma mistureba De sabor, de sabor, de sabor De cheiro na sua boca Pode ser, tá bom? Vamos começar com esse Gloss, 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 gloss Faz assim, ó Isso Isso Tá bom Agora vamos passar o outro Que é o lipidinho direto Vamos lá Vamos lá Isso Isso, mais um pouquinho Nossa, tem cheirinho muito bom também Sente, sente, sente É bom, né? É bom Aí Tá bom, tá bom, tá bom Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo Ficou ótimo, ficou ótimo, ficou ótimo Agora, por último, por último, por último Eu vou passar Esse fixador de maquiagem, tá bom? Vamos lá Eu vou chocar, vou chocar um pouquinho No seu rosto Isso, 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 isso Isso Ai, ai, peraí, peraí, peraí Acho que eu joguei demais, né? Acho que eu joguei demais Deixa eu passar, deixa eu passar aqui um pouquinho Não, essa maquiagem, ela é muito boa Ela não sai, ela não sai Aí, deixa eu passar mais um pouquinho de fixador Pronto, 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 pronto E aí, você gostou da sua maquiagem? Gostou? Gostou, 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 gostou Gostou da sua maquiagem? Ficou do jeito que você queria? Ficou? Espero que tenha gostado Espero que tenha gostado da sua maquiagem Maquiagem, maquiagem Ma, 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 ma Maquiagem, 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 maquiagem Maquiagem, 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 maquiagem Maquiagem, maquiagem, maquiagem Espero que você tenha conseguido relaxar Relaxar, relaxar Com esse vídeo de ASMR Maquiando você, maquiando você Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Relaxa, relaxa, relaxa 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 Não, não, não Tudo bem, essa maquiagem você pode dormir E você pode dormir com essa maquiagem Ela não faz mal Ela não faz mal Fica tranquila Beijos, beijos E até a próxima beijos E até a próxima beijos E até a próxima E até a próxima E aí E aí